Eu vim fazer uma tatuagem e nós vamos mostrar para vocês o que vai ser, que vai ser um braço biônico. Vamos fazer um biomecânico. Biomecânico, por quê? Porque o Nocinha cozinha 24 horas por dia, ensinando vocês a fazerem pratos especiais. Então o Noc é uma máquina de cozinhar. Isso aqui vai estar um braço biomecânico. Não dói tanto. E se doesse muito, eu não viraria assim, a moda que é, a febre que é... Vamos fazer o seguinte, se na hora que ele estiver metendo a agulha, eu estiver assim... É porque dói. Se eu não tiver germento, é porque não dói. Combinado? Vamos lá, fechou. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o braço primeiro, passar o álcool 70, higienizar o... Passar a superfície, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gente, está um calor lá fora. De 42 graus a sombra. E aqui dentro, um ar condicionado que congela. Quanto? De 16 graus. De 16 graus. Está agradabilíssimo. Ou seja, não tem calor que tire seu conforto quando você vier aqui no Estúdio Z. Aqui é... Olha a paz, a tranquilidade. E agora, o gelzinho que vai tirar a imagem do braço, vai decalcar, no caso, a imagem do braço. Exatamente. O que é, o que você faz? Tiramos duas a séries. Você sabe o que vai ser feito aí? Ah, aqui ó. Vai ser um mecanismo que vai ser feito, não é? É. Então você relaxa o braço, não precisa... Aí não, não estica assim, deixa tudo bem natural, isso. Não. O decalque que a gente faz... Ah, ficou bonito demais. Gente, em cima desse... Dessa... O decalque, não é? Esse é um decalque feito para manter o desenho, a base do trabalho. E esse trabalho vai ficar assim. Acho que dessa forma. Agora vai começar a tatuagem. Está em cima disso aqui. Ok, pessoal? Usando o material, como sempre, o material descartável. Tudo descartável. Usou, joga fora. Ok, gente? Vamos começar daqui a pouquinho o trabalho. Bom, galera. Seguinte. Começou aqui a tatuar. Não dói. Pensei que fosse doer. Não dói. Vamos dizer que não dói. Até um dói você sente uma coisinha, mas não é nada que seja insuportável. Muito pelo contrário. Eu diria até que está agradável. E assim, mais uma vez eu vou deixar aqui para vocês o WhatsApp do Zé Milton Estúdio Zé. Ilha do Governador. Rio de Janeiro. Só entrar em contato com ele. Tem desconto, Zé? Falando... Se falar que foi indicado pelo NOCA. Mete a agulha. Tem um grande desconto. Tem um grande desconto. Ouviram? Você que é do Rio de Janeiro, não perca essa oportunidade. Sou seguidor do NOCA. Zé Milton, quanto é que você vai me dar desconto? Conversa com ele que desconto é na hora. Bom, vou dar uma puladinha no vídeo porque vocês não vão ficar aqui 5 horas vendo a mesma coisa. Quando estiver mais adiantado eu volto com vocês. Até mais. Bem, agora fizemos já todo o contorno, os traços todos estão feitos, está vendo? Os tracinhos, a marcação da tatuagem. E agora vamos deixá-la assim com esses sombreados. Esses sombreados aqui. Para dar esse efeito de sombreado, nós vamos usar uma nova biqueira. Uma nova biqueira. Tudo descartado, né Zé? Tudo descartado. Ok. E uma nova agulha que é própria para sombrear. Porque a agulha de traço não serve para sombrear. Bom, o telefone WhatsApp está aparecendo aí na tela de vocês. Volto com vocês na sequência. E aí, gente. Aqui, ó. Acabamos de fazer a primeira sessão, que é o preto. O preto que ficou pronto. Vamos esperar essa cicatrização acontecer. E ele vai voltar na segunda sessão para fazer o branco. Para dar o cv, dar o realismo a tatuagem. Entendeu? Para dar o resultado da primeira sessão. Vocês podem escolher a manifesta aqui. Faltando só a segunda, que vai ser o branco. Está feliz, meu amigo? Oh! Feliz e bom fim do início. Galera, mais uma vez eu vou falar para vocês. O telefone do Zanil está aparecendo aí no Rotaterno do vídeo. Liga para o WhatsApp dele. Marque a sua tatuagem de vocês. Não vão sair feliz. Olha o verão aí, gente. Feliz e bem. Haha! Valeu!